Interrompendo minha felicidade pra falar com o gado, o gado que veio aqui no meu vídeo do padre Beberrão, do padre Boca de Lito, Boca de Álcool Lito andando pra dizer, ai tudo vocês dizem que são bolsonaristas, é bolsonaristas sim, tem outros episódios viu Sabe o que aconteceu? Quando o príncipe das trevas perdeu, ele foi celebrar uma missa e pediu que quem votou em Lula no PT se retirasse e o povo se negou a sair, sabe o que ele fez? Tirou a batina e jogou e foi simbora Nesse tempo ai já era pra ter afastado ele, não afastaram, ai agora pegaram o litro andando, bora ver o vídeo Padre Danilo Neto, da Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria, abandonou a batina na noite do último domingo após discutir com uma mulher por questões políticas Vocês não precisam de paga? Então, estou deixando a paga Viu ai gadaiada? É bolsonarista sim, não escapa, hum, hum, não escapa, receba ai Viu ai gadaiada?